O final do dia 1 do Poker Star, só ver de Poker Season e na minha companhia está o chip líder deste dia 1, Miguel Pinto da Costa, com mais de 240 mil fichas. Já sei que o dia correu bem, mas foi fácil? Foi. Tive sorte numa mão, com as 10 para a Jota. De resto, foi roubar, roubar. Eliminaste muitos jogadores durante este dia? Dois, talvez, mas sortezitos, nada de especial, só mesmo calos fáceis. Muito bem, algum jogador que te fez diferente, que estava ali a causar muitos problemas na mesa? Não, tive sorte, para acaso os bons estavam todos do meu lado direito, para acaso tive sorte. Muito bem, é a primeira vez que participas nestes torneios? Não, terceira, segundo chaves e um espinho. E os resultados? Nada de especial. Vamos hoje trabalhar por um bom resultado. Vamos ver. O field está reduzido a cerca de um quinto, são 12 mil euros para primeiro lugar, qual é a tática que vais usar amanhã? Nenhuma, é jogar como o és, esperar que as mãos venham e limpar isto. E agora vais descansar um bocadinho ou vais relaxar antes de... Descansar, descansar. Descansar, claro, tem que ser. Muito bem, nós vamos deixar o Miguel descansar, vocês em casa, uma boa noite, Sinin, que amanhã tem muito póker para ver, tudo no live report do póker.pt.com. Amanhã, a partir das 13 horas, contem connosco. Até amanhã. Tchau. Tchau.